E o ABC jogou no Frasqueirão e continua indo muito bem na Copa do Nordeste. O Alvinegro goleou o Atlético da Bahia. Antes da bola rolar, uma conversinha rápida no Alvinegro. O ABC jogando em casa, precisava da vitória e foi pra cima. Já começou na pressão. Nesse lance, após a bola parada, Afonso tenta de cabeça. Menos de 10 minutos, Gustavo Eibling sai machucado e entra Daniel. De tanto dominar, pressionar, o ABC abriu o placar. Rafael Cruz, de cabeça, pra sacudir o Frasqueirão. 1x0. E não parou por aí não. Do meio de campo até a área, Daniel avança, sozinho, vai dominando. E frente a frente com o goleiro Fábio Lima, toca rasteirinho no canto. ABC, 2x0. Parecia fácil. O ABC dominava. No contra-ataque, Jairus fez 3x0 ABC, colocando no cantinho. De bola parada, o Atlético da Bahia até que arriscou, mas foi pra fora. Daniel Vansan bate essa pauta, mas se machuca. Jonathan, com a 26, entra no jogo. O ABC começa o segundo tempo com a mesma pegada, queria mais. Mas foi o Atlético da Bahia que chegou mais próximo. Kaique, de cabeça, mandou pra fora. O ABC deu logo o troco, após o cruzamento. Mas não deu certo. Só os 37 minutos do segundo tempo é que o Atlético da Bahia voltou a arriscar, mas jogou pra fora. Dois minutos depois, o ABC quase faz o quarto gol. Agora, preste atenção nesse lance. Primeiro, o goleiro Simão, do ABC, que evita o gol do Atlético. Depois, a Zaga Alvineira salva até o chutão pra fora da área. Final do jogo, ABC, 3x0. Atlético de Alagoinhas, da Bahia, 0x0. Nós hoje, nós sabíamos da qualidade do Atlético, que é uma equipe que gosta de ter a posse de bola. Então, nós teríamos que subir essa marcação, tirarmos isso, não deixarmos eles gostarem do jogo. Que se nós roubássemos uma bola ali, pelo modelo de jogo deles, nós teríamos condições de fazer os gols. E isso aconteceu, né? Então, acho que se portamos bem dentro da estratégia planejada. Foi uma vitória tranquila, conquistada no primeiro tempo. Se bem que comecei no segundo tempo, até perder o gol, podia ter chegado a 5, 6. Não serei exagero. A nota negativa são os desfalques para o jogo da próxima terça-feira, também pela Copa Nordeste, contra o Zé Ribinha-Lagoas. Pelo menos, 6 desfalques. Você não tem um elenco numeroso. E agora, por tantas competições assim, quando ela vai se afanelando, vai tendo esse desgaste de jogos, de viagem, tudo isso é humanamente impossível de você suportar. E aí começam a ter os problemas. Agora, se nós não conseguirmos repor isso, nós vamos com quem nós temos aí a disposição.